Uma dica, um conselho para um profissional que está lá do lado de lá ouvindo esse podcast e que às vezes é uma nutricionista lá no início da carreira dela ou uma outra profissional da saúde que também está começando, que está cogitando a área do comportamento alimentar. Você como especialista, você que já teve essa jornada, que conselho você daria, o que você diria para essa pessoa? Que no final é dizer para você mesma lá de trás, mas o que você diria? Eu acho que é estar abertas as oportunidades e também ir atrás disso, conhecer mais a respeito, ver se essa é a maneira que você gostaria de trabalhar, porque é bem diferente da nutrição clássica. Então, são outros caminhos. Eu acho que outros caminhos que estão abertos, que a gente tenta se encontrar em outros caminhos, se o que você cursou muitas vezes não é o que está te realizando profissionalmente. Então, eu acho que é um bom caminho. E realmente a gente precisa de bastante especialistas nessa área. Precisamos, não é, Tati? Eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, ela fala isso porque ela tem uma especialização, eu falo assim, não, gente, é porque está faltando mesmo. Porque é um trabalho multidisciplinar que a gente fala, ainda mais quando tem relacionado com transtornos alimentares, isso precisa mais ainda, trabalhar com psicólogos, com psiquiatras, para a gente conseguir ajudar o paciente, com o sofrimento que ele está passando. Com certeza. Então, a sua dica seria se aproxime, veja se é para vocês. Vai buscar mais conhecimento, vai atrás, porque eu acho que é um lado, uma nutrição muito bonita. Quando a gente começa assim, a gente se encanta e a gente começa a ver resultado, isso só traz muito benefício, tanto para o paciente quanto para a gente. A alegria de você atender, de você poder ajudar, de você ver resultados. É uma nutrição muito bonita, eu concordo, Tati. Eu concordo, é uma nutrição gentil, uma nutrição afetiva. Eu acho que é uma nutrição muito especial mesmo.